Aqui no Calde, a sua diversão e tranquilidade é garantida. Possuímos duas piscinas ao ar livre com água quente a 41 graus. Trocada diariamente para a renovação dos benefícios das águas termais. Nossas piscinas têm vista para a natureza deslumbrante que compõe o cenário do parque. E pode ser vista e vivenciada em cada canto. Venha conferir e se encantar.